Aí, ó. Calma. Se controla, Patrônia. Vamos fazer. Quanto tempo vai demorar pra acabar essa obra aí, amigão? Já faz um mês que você tá aí? Muito menos do que o senhor imagina. Vai ser rapidinho, só acabar esse pedacinho aqui, ó. E pronto. Já tá bonito. Mas faz um mês que você tá nessa parede, rapaz. Eu sei que eu paguei baratinho, mas tá demorando demais. Faz parte do processo aí, tem que esperar secar, tem que ir lá tomar um café. E assim vai. Fazer o quê? O sol não ajuda. O vento não salta. Fazer o quê? É assim, né, mãe? Essa não faz, sai daí. Bom, deu pra notar no vídeo que não adianta procurar mais barato, né? Tem que ter qualidade. E por isso que eu tô aqui hoje com o Jefferson, que é dono da Novo Tempo Pinturas. Uma empresa de pinturas que está há muito tempo no mercado fazendo um trabalho maravilhoso. Tudo bem com você, Jefferson? Tudo bem, Henrique. Maravilha. Jefferson, a gente viu no vídeo agora o quanto é complicado querer economizar, né? E acaba não tendo um bom serviço, né? Fala pra gente da Novo Tempo Pintura, quais são os diferenciais que a sua empresa oferece? Ah, o diferencial é que nós trabalhamos muito tempo na Casa Cor, 2009, 2010, 2013. Fizemos artefato em 2012. Então nós já temos assim um segmento, uma bagagem, não somente porque fizemos esse tipo de trabalho, né? Eu trabalho desde criança nesse ramo de pintura, então já se vende muitos anos. Então há 20 anos que nós estamos no mercado. Pessoal, e o mais legal, assim, pode confiar, tá? Contrata, eles vêm, fazem o serviço, fica tudo limpinho, entregam a obra no dia, então é muito legal. E eu vou passar aqui pra ele pra gente deixar os contatos. Quer deixar o telefone, Jefferson? A gente vai deixar o telefone aqui embaixo, mas você quer falar? O contato é 97433-5993 ou 95992-4308. Não conseguiu anotar? Vou deixar aqui embaixo, tá? No vídeo. E o site é o novotempopinturas.com.br. Vem pra cá. E eu vou passar aqui pra ele pra gente deixar os contatos. Quer deixar o telefone, Jefferson? A gente vai deixar o telefone aqui embaixo, mas você quer falar? Não, não há necessidade. Então tá bom, vamos finalizar. Tchau.